Classificação na tela pra você, o Atlético segue na liderança com 16 pontos, seguindo por Goiás, que tem 14, na sequência temos a Paracidência, Anápolis, Craque, Goianésia, Vila Nova, Goiânia, Morrinhos e Iporá, e lá na zona de rebaixamento estão Ilmas e Grêmio Anápolis, mas o Goiás tá na cola do Atlético, hein, Mojinho? O Goiás cresceu muito, né, Arthur? Assim, o torcedor espera mais, eu também, tecnicamente, mas falando, tá dentro da normalidade, o Guto chegou agora há pouco, sete jogos apenas, o planejamento do Goiás é durante a temporada toda, não apenas no Campeonato Goiano, mas o que eu te falei do Dragão, que venceria com dificuldades, como venceu, pra mim o melhor time do Campeonato. Então vamos pro Acioli, Bartinho? Vamos, com a Gil. Gil do Brasil tá chegando, direto do estádio Antônia Scioli, ela acompanhou de perto a vitória do líder do Goiânão, o Atlético, sobre o craque de Catalão. A Nadivane levou a família toda, os quatro filhos e o maridão. Sempre juntos em família, meu pai falecido, ele sempre frequentava o estádio, sempre teve essa tradição comigo de levar a gente no estádio, e agora, eu com meu esposo, estamos levando nossos filhos. Seu Antônio foi levado pelos três netinhos. Foi só aposentar, e eles fizeram eu voltar pro estádio, os meninos, né, a coisa mais maravilhosa que tem é ser avô. Já o Bruno tá tentando converter a namorada. Ele tá me convencendo a torcer pro craque, mas o coração é vila, eu vim com a camiseta pra dar a sorte, mas o coração ainda... Mas eu tô convencendo ela, ela vai mudar de opinião até o final do ano. Craque! É, acho que a sintonia deles tá só no amor mesmo, viu? E falando no amor, foi o que moveu essa família a rodar 250 quilômetros. O craque é uma paixão da cidade, então onde o craque estiver, nós vamos estar acompanhando, com certeza. Demais! O sonado adora seguir o craque, e onde nós estamos, nós estamos indo. E queremos ele na final, e campeão! Craque! Campeão a gente ainda não sabe, mas pelo menos a liderança tá valendo. No primeiro tempo, as equipes criaram poucas chances. Um dos lances de maior perigo foi esse cruzamento de Ayrton, onde Viseu e Luiz Fernando se esticaram, mas não conseguiram fazer o gol. Eu quero ver se vocês da imprensa são realmente bons, é escolher os melhores momentos dessa partida. Que coisa horrível! É, Jesus, a missão tá difícil mesmo. Mas a garotada tá confiante que no segundo tempo vem gol por aí. Já falta o time fazer o gol, e em busca da vitória, e continuar na liderança do campeonato. E aí pra cima, pra tomar a liderança de novo. Porque se bobear, vai tomar. Mas ele tem que fazer. E você acha que faz quantos? Dois. No segundo tempo, o Atlético dominou o jogo. Levou o perigo ao gol várias vezes, mas não conseguia abrir o placar. Acho que tá faltando incentivo aí, hein? Vamos lá, torcida? Somos do bairro de Campinas. Bairro de muita tradição. A vibração deu certo. Aos 36 minutos, Moraes encheu o pé, após cruzamento rasteiro de Rodrigo Soares, e uma leve ajeitada de Daniel. O jogo tava valendo a liderança do campeonato, e o gol garantiu o primeiro lugar do Atlético na tabela com 16 pontos. Agora o próximo jogo é contra o Goiânia, lá no Olímpico, super clássico. E o craque enfrenta o Aparecidense, que está em terceiro lugar da tabela. Mas até lá, o torcedor tem muito a comemorar, não é não, galera? A diretoria elogiou a atuação dos jogadores e da comissão técnica. Eu quero parabenizar a comissão técnica, o Eduardo vem trabalhando, buscando alternativas. Encontrou boas alternativas. Nós jogamos com um time organizado, um time competitivo. Eu vou te dizer, foi o melhor jogo do Atlético. Moraes, o autor do gol, marcou o terceiro dele na competição, e tá de olho na artilharia. Quero ajudar o Atlético, com certeza a gente vai subir pra Série A, e como eu falei, eu vou buscar a artilharia. O Luiz que abre o olho, que ele tem quatro, eu tô com três aí, eu vou chegar lá. Esse Moraes tá com moral no Atlético, hein? É, ele tá jogando bem. E ele dá um leque de opções pro treinador, porque a função de origem dele é lateral. Mas ele tem características ofensivas. Dá pra utilizar ali, pelo corredor, jogando com três zagueiros. Se não der por ali também, ele joga como meio campista na criação das jogadas. É um baita de um jogador e tem crescido muito com o passar dos anos. Cria do Atlético e voltou melhor, parece, né? Voltou mais experiente, tá maturado, né? A linguagem nova do futebol, maturado.